Boa tarde! Hoje eu tô empolgada, porque eu tinha o solzinha na cara, entendeu? Alegria. Vamos lá, galera. Dançar sem música. Dançar sem música não pega direitos autorais. Esse começo foi a vulto, foi, mas solta a vinheta. Solta meu cabelo, né? Vou poder ficar mais apresentável pra vocês. Oi, gente linda! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo aí com vocês. O vídeo de hoje, eu já tô aqui no meu quartinho, ó. Vocês já estão acostumados? Para fazer um vídeo experimentando, que vocês estão gostando. Muito obrigada a todo mundo aí que se inscreveu, que é novo inscrito no canal. A você que é antigo também, muito obrigada. Tô muito feliz, né, de estar conseguindo voltar a rotina aí de produção de vídeos. E hoje é um dia especial. Hoje eu vou experimentar roupas de academia. Mas, ô linda, você é magia? No caso, gente, vamos pular essa parte? Porque, na verdade, o que eu vou experimentar são várias leggings que você pode usar com várias composições de looks, tá? Não precisa ser só pra ir pra academia. Né? Leg hoje em dia, gente, a gente usa com tudo. Na verdade, a gente sempre usou com tudo, né? Eu sempre usei leg com um monte de coisa. Por exemplo, às vezes eu uso uma leg pretinha com uma blusa preta e uma jaqueta jeans. Ou uma jaqueta preta, enfim. Embaixo de bota. Ou até, por exemplo, uma estampa, né, com uma blusa lisa. Uma leg estampada com uma blusinha lisa. Então, assim, tem muitas formas de composição. Todas as minhas legs são da Axesia. Na verdade, gente, eu não sei se é assim que fala. Axesia. Eu acho que é Axesia. Mas eu amei a embalagenzinha deles, ó. E eu já peguei, tirei todas as embalagens pra começar a experimentar com vocês. Você sabe, né, que a gente pracha, a gente desce. Coloca o celular no meu posto, porque dê pra ver tudo. E bora lá, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. O que eu tô mandando bem, gente? Não acabou o vídeo. Vambora pra poder experimentar. São cinco legs, tá? Vou experimentar cinco e falar com vocês o que eu achei delas. Vou mostrar pra vocês antes todas as estampas delas, tá? Porque elas têm umas estampas muito leves. Olha só essa daqui, por exemplo. Ela é preta, mas tá vendo que ela tem uma estampa de... É como se fosse de exército, porém no tom de preto mesmo. Cinza e tudo mais. Então, essa aqui é a mais neutrinha. Então, eu vou experimentar ela primeiro. Mas já digo que amei, tá? Uau! Bom, vamos lá. Vamos começar. Eu tô aqui, como eu mostrei pra vocês, né, com essa leg preta. Que ela tem essa estampa leve. Ó, pega normal. Não é uma leg normal. E eu estou encantada com a qualidade do tecido, gente. É muito, muito boa. Muito boa. Eu acho que foi a leg mais confortável que eu já testi na vida, de verdade. Porque o tecido dela, ele é gostoso, entendeu? Ele não é um tecido que aperta, mas ao mesmo tempo ele não marca também. Ai, gente, nossa, tô apaixonada. Sério mesmo, ó. Aqui pra vocês verem, eu tô com a fichezinha. Eu vou tirar pra vocês verem, ó. Esse aqui na lateral. Ela é de frente, tá vendo? E de costas. Uau! Maravilhosa. Eu vou ver se eu troco a posição do celular pra ficar mais longe pra vocês conseguirem ver mais... Ela até mais embaixo. Bom, gente, essa daqui, ó, vocês tá vendo? Eu tô conseguindo ver aqui, ó, bem na beiradinha. Ela já tem a estampa lisa, né? E tem esse tom de... Na verdade, eu acho que é um rosa queimado isso aqui. Eu chutaria. Né? Um rosa mais queimado. Linda a cor. E aqui você consegue combinar com muita coisa. Tipo, por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tô com uma blusinha. Tô com um croquetinho de academia. Mas olha aqui se eu colocar uma blusinha branca, olha. Tá vendo? Já muda toda a composição, ó. Olha só. Então, vai usar com muita coisa. É genial, assim, a forma como a gente consegue usar algumas peças corindas, né? Como a gente consegue, enfim, reutilizar peças que são neutras e a gente pode colocar, usá-las de diversas formas. Vamos pra próxima peça. Tinha mais perto pra vocês verem, ó. Daqui também, ó. Tá vendo? Mais perto, um pouquinho. Peraí. Ó. Essa aqui é a cor dela. Gostei muito mesmo. Vamos, então, pra próxima agora. Nu! Essa daqui é indecente de gostosa. Gente, vocês não têm noção, não. O tecido é maravilhoso. É muito confortável. Mas o muito confortável é mesmo. Ó. Isso aqui, ó. Pra você, ó. Assim, né? Leg é isso aí. E a estampa dela, vou chegar mais perto pra vocês verem, ó. Ela é esse azul, tá vendo? Assim, ó. Chega um pouquinho mais perto. E daqui também. Tá vendo? Essa daqui, ó. Tem uma dela que é igual. Que é essa daqui, ó. Que eu vou experimentar pra vocês também. Mas é o mesmo tecido, tá vendo? Só que é cinza. Essa daqui é azul. Então, bora lá experimentar essa. Ver se o tecido também é tão bom quanto esse azul. Porque tá de parabéns, tá? Gente, ó. Tô aqui com a cinza que eu falei com vocês que eu ia colocar. E ela, essa estampa aqui, ela é bem bonita, né, gente? Dá pra usar com algumas combinações, assim, de coisas, né? Aqui tá que eu não tô com cropped que eu fiz pra uma jaqueta. Mas, ó. Olha lá. Tá vendo? Dá pra poder formar algumas composições bem legais com ela. Eu achei, achei muito, muito, muito gostosa. Eu te falo aqui. Essa foi uma das minhas preferidas, assim. De estampa, né, também, chegar mais perto, ó. De estampa, pra vocês verem, tá? Eu sei que ela tem uma estampa muito bonita, tá vendo, ó? Ela tem uma estampa bem bonita. Que dá pra você usar algumas coisas legais. Uma blusão branco, por exemplo. Enfim, gostei muito dela. E agora, a gente vai pra última leg, hein? Então, já deixa o seu like, se você não deixou o seu like. Comenta o que mais vocês querem de vídeo experimentando. Fechou? Vamos embora pra próxima. Essa estampa aqui, eu confesso que eu já acho ela um pouquinho mais difícil de combinar. Tá? Por quê? Porque ela tem, são várias bolinhas, né? Nesse tom de verde musgo aqui. Então, assim, eu acho que até branco já, não que briga, mas é preferível usar um preto, né? Ou um desse tom que eu tô aqui de cinza. Porque aí você tá mais ou menos dentro da cartela e não briga muito. Essa daqui, esse tecido, eu achei ele um pouquinho mais fino do que os outros. Então, mais confortável, muito confortável. Não é todo são, né? Mas esse aqui é bem gostoso de utilizar. Mas, pela questão da estampa, não sei se eu curti muito. Isso até parece que eu maguei mesmo, né? Aqui, pra você ver o estado da pessoa, ó. Ó, parece que eu super maguei. Mas, vamos lá. Agora eu vou enumerar as que eu mais gostei pra vocês aqui. Com questão de estampa, né? E com questão de tecido também. Que vocês não vão conseguir saber aí de casa, mas podem confiar em mim. Eu vou falar. Apesar de todos terem sido muito bons. Gostei muito dos tecidos de todos. Esses dois aqui foram os meus favoritos. Esse cinza, né? Essa estampa de cinza e a estampa de azul. Que eu fiquei encantada. Foi, acho que... Acho que é a que eu mais gostei. Na verdade, eu amei a preta também, né? Camuflada. Só que essas aqui, eu achei bem diferente, assim. E aí dá pra você até, por exemplo, assim. Você pode usar um branco, pode usar um azul, né? Que você foge um pouco do padrão. Que são tons neutros. Preto, branco. Aquele rosa queimado. Esse cinza. Então, assim. Bem legal. Eu gostei muito. Vou deixar o link aqui na descrição. As leggings, né? O site pra vocês irem lá conferir. Se vocês tiverem interesse. Eu gostei muito do tecido dessas duas também. Eu confesso que eu não sei falar. Se esse último aqui tá bem, muito diferente dos outros. Falei que sim, mas agora eu não sei dizer. Mas todos são ótimos. Todos são muito bons. Então, vai na escolha pessoal aí. De qual estão que você gosta mais. Do que você tem no seu guarda-roupa. Do que você não tem. Que você pode utilizar. Então, assim. Foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Podem me ajudar aqui dando indicações. Do que vocês querem viver experimentando. Fechou? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!